O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Estamos jogando tênis. Jogando tênis? Tênis. Tênis de pobre é safado. Eu acho que muita graça, viu? Eu acho que muita graça em você. A gente aqui precisando de arrumar serviço e vocês ainda não é uma brincadeira. Todo mundo duro. Ué, qual é a graça? Isso é novidade, duro? Nós já nascemos duro? Estamos mais duros do que beijo de cima. Não é pra ficar com brincadeira. Isso aqui é um escritório, um lugar de trabalho, né? Não é lugar de brincadeira. É pra ter pelo menos uma alma bondosa que ligasse pra gente. Pedir algum serviço tava bom, né? Mas ninguém telefona. Você perdeu a fé? Tenha fé, rapaz. Tem que ter fé. Tenham fé. Eu tenho tanta fé que eu tenho certeza que qualquer hora esse telefone vai tocar aí. Mas tem que ter fé. É fé. Vai ter fé assim nos quilos dos velhos, rapaz. Vai ter fé no cara, rapaz. Vai ter fé. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alô? Alô. Alô. Alô, meu amigo? Sim, senhor. Eu estava tomando banho e minha mulher me disse que a lareira estava entupida. A fumaça não passa pela chaminé. Minha mulher disse que está entupida. Tá legal. Só espera um minutinho aí que eu vou arrumar uma caneta pra tomar nota do endereço e depois a gente vai imediatamente. Alô, meu amigo. Eu já falei. Eu não vi nada. Mas minha mulher garante que está entupida. A mulher do homem está entupida, rapaz. Pô, rapaz. Quem está entupida não é minha mulher, é a chaminé, seu idiota. Idiota não. Tenha mais respeito. Eu não estou brincando com você não, viu? Ei, rapaz, tá louco? Não faz isso não, rapaz. Faz educação. Alô. Por favor, tome nota do endereço. Rua Alex Feixinoso, 325. É. Agora, venham o mais depressa que vocês puderem. Quanto mais depressa vocês vierem, melhor. Porque essa fumaça pode intoxicar... Quem são vocês? É correto, o bolão e a deitona. Não me digam que vocês são os homens que eu chamei pra consertar a lareira. Tentamente, nós vamos o mais depressa possível, né? Parece como vai fazer um bolo da mulher. Vamos ali. Já botou ela na batedeira. É assim mesmo. Olha aqui, eu tenho a impressão que meu filho deve ter jogado alguma coisa aqui na lareira, sabe? Porque entupiu e não quer sair fumaça de jeito nenhum. Os senhores, por favor, querem dar uma olhadinha? Dá licença aí, senhor. Vamos lá, vamos. Tira a ferramenta. Vai. O que é que tu me tá fazendo aí? Vai, vai. Querido, querido, enquanto descontenta a chaminhão, você quer me fazer uma massagem? Passa, minha filha, passa. Passa a chaminhão. Entendo. O senhor quer fazer um favor de ir pro seu lugar? O que foi? O quê? O senhor? O senhor, o senhor... Deixa ver a chaminhão se já está assim. Fica, filho. Aqui do Papai Noé está lá em cima. Aqui é o papai. Está pronto? Não, não é... Está cheio de brinquedo. Tem que caturizar um pouco, mas pode estragar. Tem um monte de coisa aí, sim. Tem um monte de coisa aí. Pode deixar que eu vou olhar. �oo opo! Pelo Ochor! Tão! E nós estamos soltos aqui. E nós estamos soltos.